Correspondendo às expectativas de todos aqui, de quem nos assiste. Queria começar falando desse fato do fim de semana. O empresário Elon Musk devolveu ao X, antigo Twitter, alguns perfis que tinham sido banidos por ordem do STF. Ele também fez uma série de ataques à Justiça Brasileira e ao ministro Alexandre de Moraes. Essa postura recebeu elogios de expoentes da direita ao louvar uma conduta de alguém que diz que, deliberadamente, não vai cumprir uma decisão da Justiça Brasileira, algo que, no entender de especialistas, juristas, inclusive afronta a soberania nacional. A direita não está dando demonstrações de pouco apreço à divisão dos poderes, à Constituição e à democracia, senador? Isso não pode agravar a situação de alguns dos inquéritos que investigam justamente esses fatos? Não, de forma alguma. O que começa errado, vai terminar errado. E não é porque é com Elon Musk agora. Isso está acontecendo há mais de cinco anos com um inquérito totalmente ilegal, inconstitucional e imoral, que foi aberto de ofício no Supremo Tribunal Federal para investigar determinada situação, atraindo, deslocando o foro de qualquer cidadão brasileiro para o Supremo Tribunal Federal contra o que diz a Constituição. E, óbvio, que ao longo do tempo isso vai criando uma série de contratempos, uma série de ilegalidades, uma série de arbitrariedades. E tudo o que acontece no Brasil hoje, na internet, por exemplo, automaticamente é puxado para esse grande buraco negro, que é esse inquérito das fake news que começou e que dali se ramificou vários outros inquéritos, como esse das milícias digitais, em que agora o ministro Alexandre de Moraes acaba de incluir também o Elon Musk. Então, assim, não é uma coisa da direita contra o Supremo Tribunal Federal. Essa situação específica não tem nada a ver com a direita, com o bolsonarismo. A nossa pauta sempre foi e sempre vai ser a defesa, sim, da liberdade de expressão. E acho muito grave, inclusive, o que veio à tona agora, com as trocas de e-mails dos advogados do Twitter, narrando como aconteceu essa conversa, essa suposta reunião lá com Alexandre de Moraes, junto com policiais federais, em que o que foi dito é que eles estavam sendo obrigados a retirar os perfis do ar. Não com base na decisão, mas alegando para fora que isso seria uma violação às regras internas da própria rede social. Então, assim, mais uma vez, o que começou errado, a tendência é terminar errado. E o que a gente está defendendo não é nada contra o Supremo. A minha fala aqui hoje vai ser sempre no sentido de valorizar e de dar uma oportunidade, porque ainda dá tempo de o Supremo resgatar a credibilidade, a importância que tem, o papel que tem numa democracia, porque eu percebo que praticamente o ministro, a toda hora, pela sua postura exagerada, no meu ponto de vista fora da lei, contraditória em vários momentos, contra os precedentes da própria corte, acaba trazendo a corte para um assunto que ela não deveria estar se envolvendo.